Por que gerenciar ativo de software hardware ficou tão importante e tão crucial para um gestor de tecnologia? Imagina que a tecnologia não é barata, é uma tecnologia com preços altos. Imagine você não ter controle sobre o seu hardware, o seu software, você não ter controle de nada, você não ter controle de quanto você investiu e está sendo usado. Então, hoje, a questão do inventário é tão crucial quanto você, hoje, uma empresa de frota, controlar quantos carros você tem, quanto de terreno você tem para uma construtora. Então, assim, você tem que saber quantos computadores você tem, quanto de software está investido ali para que o seu usuário possa usar isso de uma maneira plena. O que nós temos de experiência é que isso não é uma coisa tão simples, porque você perde o controle. Quantos PCs você tem hoje? Você sabe quantos PCs você tem? De verdade? Agora, imagina isso vezes os softwares que você usa dentro desse PC. Vezes 10, vezes 20, imagina o custo disso. Então, a sua pergunta é, é importante? É muito importante. É uma das maneiras de você ter uma economia e com uso muito bom daquela tecnologia que você pagou. E como isso está sendo feito? Quem mais está procurando esse tipo de gerenciamento de ativo? Qualquer empresa hoje com uma quantidade de PCs acima de 30 está procurando uma maneira de gerenciar isso. E como é que você gerencia isso? Com N ferramentas. Falando do nosso parceiro tecnológico, que é a Microsoft, você tem uma ferramenta que muitas vezes você que comprou um contrato de anuidade e de licenciamento já tem essa ferramenta. E muitas vezes outros fabricantes também tem essa ferramenta e que está implementada. E lá dentro dessa ferramenta existe um módulo de software asset management. Ou sim, o gerenciamento do seu ativo. É só fazer, rodar aquilo você tem. Hardware, software, memória, HD, tamanho de HD, quantas placas tem, quantas impressoras tem. Ou seja, tudo que está numa rede, você gerencia hoje. Então, é uma questão de que você já tem muitas vezes pago esse software, mas você não está usando. Tem a questão da consumerização. Hoje você não usa apenas o PC. Você tem o tablet, você tem o smartphone. E eles estão cada vez mais sendo integrados à rede da empresa. Essa questão da licença também, esse gerenciamento de ativo permite ao cliente entender o que ele tem de direito e o que ele tem de dever? Antigamente você dividia pessoas pelo PC. Hoje você divide devices por uma pessoa só. Então, eu tenho um tablet, eu tenho um smartphone, eu tenho um PC, eu tenho um notebook. E muitas vezes a minha licença está dando direito a tudo isso. É uma maneira de você muitas vezes ter a licença corporativa dando para esse seu usuário para usar em casa. O que isso te ajuda? É a mesma versão sendo usada em casa, sendo usada no PC, sendo usada no tablet e sendo usada dentro da companhia. Ou seja, você tem um controle de versionamento de software. Isso te ajuda no suporte. O usuário não fica perdido, porque muitas vezes ele tem uma versão anterior na empresa e uma mais nova em casa. Então, você tem que olhar o seu contrato de licenciamento. Muitas vezes ele está por device ou por usuário. Temos que olhar isso e muitas vezes o seu usuário tem direito a fazer quatro ou cinco instalações de software. O gerenciamento de ativos também permite, por exemplo, que se controle, que se baixe software irregular, de maneira irregular, que se baixe software que não é para ser baixado. Permite uma política de segurança mais estruturada? Eu diria para você que é 100%. Nada é perfeito, mas é 100%. Uma vez que você tem implementado, você pode colocar as suas regras de direcionamento de TI, dizendo, só aceito que baixem a versão do meu antivírus atual, do meu Office atual, do meu Windows atual, do meu Autodesk atual, do meu Adobe atual. O usuário não vai poder baixar softwares que não estão nessa relação. O usuário não vai poder trazer um disquete de casa, disquete não é mais, mas CD, pendrive e fazer o uso. O software vai bloquear as entradas e vai bloquear isso. Agora, imagina isso. Controle total de versionamento de software. Imagina isso. Nenhum problema de compliance com entidades externas e entidade interna, que é o que a maioria das companhias tem. Então, eu garanto para você, ele faz um bloqueio de todas as entradas, sejam externas e internas, de qualquer software que não esteja numa lista que você, gestor de TI, CIO, CFO, CTO e assim por diante, CSO, autorize. Eu diria para você assim, você fica tranquilo. Você vai para casa, deita no travesseiro e está tranquilo quanto a isso. Essa medida pode ser usada tanto pelas empresas privadas, mas também no setor público? Eu diria que o setor público é a ponta que dá o exemplo para tudo nesse país. Hoje, nós temos N órgãos que têm total condição e total controle de licenciamento. Alguns outros precisam implementar. Então, isso também é para o setor público, privado, de saúde, de educação, de ONGs, de tudo. Porque você tem uma lei de direito autoral. O direito autoral, a pessoa estudou, fez aquele software e te passa isso. Você fatura. Então, se você pega uma planilha Excel hoje, quanto que a sua empresa fatura? Porque tem todo um controle em Excel, tem todo um controle em CRM. Alguém criou aquilo. Ele te vende, você tem que pagar o FII para ele. Você tem que pagar um pedaço para ele. Isso é o justo. Então, você tem que ter esse controle. Eu diria para você que hoje, qualquer empresa, qualquer linha de companhia, tem que ter um controle. Porque é um ativo que está sendo colocado ali em prática. Se diga, então, que o gerenciamento de ativo também é uma forma de combater a pirataria de software, que é uma questão que está sendo discutida e que se discute sempre. É a maior. Imagina que você não permite que entre qualquer software que não seja aquele que você listou como prioritário. Eu, aqui na companhia, listo os 10 mais prioritários. Não vai entrar mais nenhum. Por quê? Porque a ferramenta não deixa. Qualquer acesso que tente fazer ali, ela vai me mandar um aviso dizendo, usuário da máquina XPTO está tentando instalar um software que não está nessa lista. Você autoriza. Se você, usuário ou chefe do departamento, autorizar, cria uma ordem de compra e manda comprar o software. Automaticamente ele vai abrir aquela oportunidade, aquela condição de uso. Agora, não, você vai falar, usuário, para que você quer isso? Isso não é software homologado pela companhia. A companhia não tem essa homologação desse software. Você vai me criar um problema de suporte, você vai me criar um problema de versão, e você vai me criar um problema de compliance. Para que mesmo você quer isso? Vamos ver também, porque muitas vezes hoje o negócio, a área está para o negócio. TI está como aquela situação de, que a gente sabe, várias discussões, consumidor de gastos. Mas não é isso. TI está ali para defender os interesses da companhia. Vamos entender com o usuário. Para que você precisa disso? Se for algo válido, ok, vamos comprar o software para ele. É um software válido, tem suporte, está importado de maneira correta para o Brasil. Porque uma das condições é, muitas vezes eu compro algo com cartão de crédito e baixo na minha máquina. Ah, ele é um software legalizado? Até está legalizado perante ao dono. Mas ele está com as importações corretas no Brasil? Muitas vezes não. Imposto de importação, ICMS, mas não circulou. Circulou sim, de uma maneira ou de outra circulou. Imposto de serviço, você acaba não recolhendo nada disso e a companhia continua com o problema de compliance. Como que a CompuSoftware está fazendo com os clientes para aumentar essa questão do gerenciamento de ativos? A CompuSoftware tem uma área de serviços, que ela vende a implementação dessas ferramentas do contrato do cliente. Então, quando o cliente compra um modelo de licenciamento que prevê essa ferramenta de inventário, nós temos uma condição de preços muito especial para colocar isso no ar. Uma vez colocado isso no ar, nós podemos operacionalizar a parte de inventário e fazemos a contagem daquilo que foi comprado conosco versus o que foi captado naquela ferramenta. Fazemos um pente fino daquilo. Se tiver algo para pagar, paga-se dentro do contrato. Se não, estuda o perfil melhor desse usuário para se diminuir o custo. É uma maneira, hoje, o software Accept Management, ou inventário de softwares, é uma maneira de diminuir os custos da companhia. Porque muitas vezes você dá um software de atacado. Vamos usar para todos, mas não são todos que usam. Você tem, inclusive, um módulo que você pode fazer uma espécie de um estoque de licenças para quando alguém pedir, você vai nesse estoque e distribui. Porque uma das maneiras é ver se o usuário que pediu determinada licença, quanto que ele usa mensalmente. Isso dá para fazer um relatório. Em 90 dias, esse usuário não abriu uma vez um software? Será que ele precisa daquele software? Será que aquele outro não está precisando daquele mesmo software? Desinstala e instala. O software está pago. É um ativo. Ele é seu. Você pode movimentá-lo. Você pode fazer essa modificação. Então, eu acho que isso tem que ser visto. Porque, no final do dia, a gente economiza um bom dinheiro. E para quem não é cliente da CompuSoft, é possível contratar essa ferramenta? Com certeza é. Nós podemos fazer uma espécie de um contrato de taxa de sucesso naquilo que eu consigo economizá-lo. Vou fazer com que ele economize. Então, a gente pode fazer uma taxa. Vai me pagar um percentual daquilo que eu faço ele economizar, daquele cenário que ele vai estar usando. Nos procure. Nós temos o maior interesse em ajudá-los. Já fazemos isso. Fazemos, em média, de 30 a 40 empresas por mês de software asset management ou inventário de software com grandes taxas de sucesso. Mas grandes. E existem várias maneiras. A fotografia do momento. A fotografia mais o gerenciamento. E um gerenciamento online. De tudo o que está acontecendo, o seu gestor pode estar olhando numa ferramenta e dizendo, criticando. Isso eu quero, isso eu não quero. E aí ele vai se estruturando até que ele fique com o perfil ideal de companhia e de usuários para os softwares comprados. E aí ele vai se estruturando. Obrigado.